E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ezequiel Souza, teu professor de arte aqui no projeto Pré-ENEM 2022. Sou um homem branco, estou vestindo um tênis amarelo, uma calça marrom, camiseta do projeto Pré-ENEM 2022 na cor magenta, por cima uma camisa na cor marrom também, uso cavanhaque, um óculos com armação preta. E te convido para hoje falarmos aqui na nossa aula sobre a Semana de Arte Moderna. Estou deixando aqui contigo o meu endereço da rede social, o meu Instagram, para que tu possa entrar em contato, tirar dúvidas, dar sugestão e acrescentar aqui nas nossas aulas. Bom, pessoal, falando da Semana de Arte Moderna, esse é um assunto que ao longo do ano de 2022 foi muito discutido na tua escola, nas redes sociais e em vários nichos de debate, porque nós comemoramos os 100 anos da Semana de Arte Moderna em 2022. Ela aconteceu em 1922, quando a independência do Brasil completava 100 anos. Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi um evento que esteve dentro da programação dos 100 anos de independência do Brasil. O Brasil passava, naquele período, por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, teve o advento da industrialização, fim da Primeira Guerra Mundial. Então, surge a necessidade de recorrer a uma nova estética, nascendo a Semana de Arte Moderna. Esse folder que nós temos aqui, de divulgação da semana, ele foi ilustrado por um dos grandes nomes da semana, o artista de Cavalcante. É interessante olhar para esse folder e perceber que ele tem ali uma árvore como tema de ilustração. Essa árvore, na ideia do artista, veio justamente ilustrar essa ideia de algo que nasce trazendo frutos, que vem para frutificar, e essa relação ele faz direto com a nova proposta estética que os artistas trazem. Vamos lá, lembrando a nossa última aula, nós falamos sobre os movimentos de vanguarda europeia. Quer dizer, houve um momento em que a estética da arte, por toda a Europa, se movimenta de acordo com a conjuntura política, social da nossa história mesmo. Nós temos aqui neste slide, retratando aqui vários movimentos de vanguarda. Nós temos o impressionismo, temos o dadaísmo, o expressionismo, e na nossa última aula nós já falamos sobre a característica estética de cada um destes movimentos. Bom, este slide eu trouxe para lembrar a vocês que estes movimentos de vanguarda, eles impulsionaram a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. A Semana de Arte Moderna, então, ela acontece do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, intelectuais, artistas ligados à elite paulista se reuniram para apresentar uma arte que tinha como objetivo romper com os padrões artísticos vigentes até então. Quer dizer, influenciado por todos esses movimentos que aconteciam na Europa, artistas brasileiros que estudaram fora do Brasil, presenciaram esses acontecimentos, vêm aqui para o Brasil, olham para o que está acontecendo e pensam que precisamos romper com esse academicismo, precisamos criar uma cultura estética brasileira. Eu trago nesse slide aqui alguns dos principais artistas, vamos ver eles na aula de hoje. Então, nós temos aqui o Vitor Brecheret, nós temos Oswaldo de Andrade, Vila Lobos, temos também a Zina Aita. É interessante pensar que, por mais que a Semana de Arte Moderna tenha essa proposta de romper com o academicismo, de trazer uma estética brasileira, de propor uma nova cultura artística, ela ainda está longe de atingir os anseios da classe mais popular. Ela foi protagonizada pela elite paulista, mas, ainda assim, ela tem um valor muito potente no que diz a respeito à história da arte no Brasil. Aqui nós temos o Vitor, que é escultor, o Oswald, da literatura, Vila Lobos, da música, e a Zina Aita, que é da pintura. Então, para a gente começar falando sobre essa nova proposta de arte, vamos falar um pouquinho da pintura. Dois artistas aqui muito importantes para esse período. A Anitta Malfatti e o Di Cavalcanti. Primeiro, a Anitta Malfatti estudou na Alemanha por volta de 1909 e ela presenciou a chegada, a expansão do expressionismo. Então, quando ela retorna ao Brasil, ela faz uma exposição, ainda antes de 1922, lá em 1917, ela faz uma exposição aqui no Brasil, trazendo essa ruptura do neoclássico, da arte neoclássica que era vigente aqui. Essa foi uma exposição cheia de críticas, inclusive Monteiro Lobato publicou uma crítica muito forte a essa exposição, quer dizer, se apresentava ali algo novo para a estética artística brasileira, e isso causou um estranhamento muito grande. E foi justamente esse estranhamento que potencializou a classe artística, organizando-se para 2022, a chegada da semana. Então, a Anitta apresenta a estudante russa, e nessa obra a gente já percebe a influência do expressionismo, essas cores marcantes, a própria expressão da estudante apresentada ali, ela está sentada olhando, prestando atenção em algo, ela está sentada em uma cadeira de escola, e essa apresentação estética que a Anitta traz para essa obra, quer dizer, não tem um compromisso fiel com a realidade. Essa foi a principal característica marcante desta exposição de 2017. E o Di Cavalcanti, ele também protagoniza essa chegada da Semana de Arte Moderna, porque a ruptura deste artista, ela diz a respeito ao tema que ele apresenta em suas pinturas, e a maneira como ele apresenta essas pinturas. Quer dizer, ele traz aqui colonos, colonas, mulheres, é um tema muito marcante na obra do Di Cavalcanti, ele apresenta essa pele negra nas suas pinturas, ele está trazendo narrativa da classe popular, tem várias obras do Di Cavalcanti retratando o samba, retratando festas populares brasileiras, e isso, para a época, não era um tema que aparecia com muita frequência na pintura. Na música, nós tivemos o Heitor Villa-Lobos, que além de maestro, ele foi compositor, e essa figura que teve grande importância, então, para o período do modernismo no Brasil. Tem um fato muito curioso, que o Heitor Villa-Lobos, ele entra para a sua apresentação na Semana de Arte Moderna, calçando em um pé, sapato e no outro chinelo. E isso, por si só, foi motivo de vaia, de jogar tomates, de questionar a presença deste artista e a sua postura. Mas esse momento tão polêmico, na verdade, depois foi explicado por Villa-Lobos, dizendo que ele só estava de chinelo, porque ele estava com um calo no seu pé. E aí nós temos aqui uma fala do maestro Isaac, que é um grande pesquisador da música, que diz que, como herança da semana, eu citaria a ruptura do academicismo e do tradicionalismo, além de uma incessante procura de valores que pudesse ressaltar a identidade brasileira. O Heitor Villa-Lobos, ele traz para a sua apresentação, na Semana de Arte Moderna, uma composição com elementos da música indígena, com elementos do samba. Quer dizer, é também uma ruptura. Assim como na pintura, a gente tem cores, pinceladas e narrativas popular, na música, essa mesma característica se apresenta, trazendo, então, essa identidade brasileira. E para falar um pouquinho da literatura, ninguém melhor do que a nossa profe de literatura aqui do Projeto para a Enem. Então, eu convido a Dani para vir participar da nossa aula e contar para nós qual foi a influência, Dani, obrigado por estar aqui conosco, qual foi a influência do Mário de Andrade e do livro Macunaíma para a Semana de Arte Moderna. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, então, agradeço muito o convite do meu colega e amigo da área, do componente de arte. E vim aqui falar um pouquinho, então, sobre a influência, porque a literatura é arte. O que o artista usa, o que o autor usa? Ele utiliza as palavras como a sua matéria-prima. Então, eu sou a professora Daniela, do componente de literatura, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos, a camiseta do projeto e um casaquinho azul. Então, o Mário de Andrade foi um modernista, e como todo modernista, ele esteve viajando para a Europa e ele participou de todo esse movimento. Então, essas ideias vieram, essa questão da ruptura do academicismo, ela vem muito forte também. Assim como na arte, a literatura não podia ser apenas para uma classe social. O que eles tentam, dentro da literatura? Aproximar essa obra do grande público. Porque facilitando essa linguagem entre as pessoas, facilitaria também a vinda de mais pessoas para o mundo leitor. E quando ele escreve Macunaíma, que é uma das minhas obras favoritas dele, ele traz exatamente essa imagem desse indígena. desse indígena que agora não é mais aquele indígena que a gente via lá no romantismo, que ele era idealizado. Eu sempre brinco que o índio romântico, ele é loiro dos olhos azuis. Podemos pegar vários atores da televisão para ser, para representar esse indígena. O que o Mário de Andrade traz? Como a gente quer romper com esse poder europeu, a gente tem essa tendência de trazer esse índio genuíno. Então, o Macunaíma, ele diz, inclusive, nas primeiras palavras, que a Índia pariu uma criança feia. Ele era uma criança feia, ele era negro, ele era o genuíno brasileiro. Ele representa essa questão do negro dentro da literatura inserido nesse contexto. Então, o Macunaíma é escrito em poucos dias. O Mário de Andrade esteve dentro daquele contexto, conviveu com aquelas pessoas dentro da mata. E ele escreve em poucos dias. E ele vai marcar essa primeira fase, porque ele traz algumas evoluções em relação a esse academicismo. Então, ele traz uma linguagem mais informal. Ele traz uma linguagem que nos diz assim, que não existem mais aquelas regras de língua portuguesa, aquela gramática. Ele corta isso. Então, você vai encontrar, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lhe Macunaíma, porque você não consegue encontrar, por exemplo, dois pontos, nova linha, travessão, para um diálogo. Então, isso é uma inovação. É uma inovação. É uma tentativa de trazer para dentro dessa arte, é uma arte mais popular. E o Macunaíma não deixa de ser o que? A grande representação do nosso indígena. Aquele que nós devemos tanto para eles. Aqueles que foram, de certa forma, quando os europeus chegaram aqui, tiraram todas as características dele. Então, o que o Mário de Andrade traz? Ele traz de volta essa essência do indígena, como ele é. E, se a gente parar para pensar no Macunaíma, nós temos muitas questões ideológicas aí dentro, porque ele vive na mata, ele é feliz até que ele descobre o dinheiro. E, quando ele descobre o dinheiro, ele quer ter mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Por quê? Porque ele consegue comprar coisas que lá na mata ele não consegue. Então, mostra também, como várias obras que vão estar também dentro do modernismo, como essa questão desse capitalismo selvagem que a gente vive, influencia na nossa vida. quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. A gente nunca está satisfeito. E o Macunaíma, sim, quando ele descobre o dinheiro, é que a vida dele muda. E essa obra, então, ela traz três questões, porque é o Macunaíma e os seus dois irmãos, o Jiguei e o Maraapi. Então, ele traz lá, bem mais para o finalzinho, dando um spoiler já da obra, ele traz o homem branco, o indígena e o negro, que é a formação do nosso país. Então, fica a dica aí para lerem Macunaíma e para continuarem acompanhando essa aula, falando sobre essa questão que a gente se relaciona tanto. E conhecimento é isso, é relacionar a minha aula, vocês entenderem que a minha aula não é só minha, é minha, é de arte, é de português, é de matemática, a gente relaciona todo o conhecimento. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, professor. Obrigado, Dani. Nós que agradecemos. Valeu, Dani. Obrigadão. Seguindo aqui, pessoal, então, é interessante essa fala que a Prof. Dani traz sobre a relação que se cria entre as áreas e poder perceber aqui que falando desta relação, o objetivo, todo do contexto político, social da época e a maneira como ele se expressa na pintura, na música, na literatura e na escultura. Para falar de escultura, aqui deste período, quem participou da Semana de Arte Moderna foi o Vitor Brechere. E o Brechere, ele é um escultor, artista, um dos expoentes no que diz a respeito à escultura modernista aqui no Brasil. E a sua obra é marcada pela busca incessante de diferentes técnicas. Então, também rompendo com esse academicismo, a escultura do Brechere deste período, ela passa a ter formas geométricas mais em destaque. Uma das grandes obras dele é o Monumento aos Bandeirantes, em São Paulo, que é um bloco de 240 peças, pesando quase 12 mil toneladas. É uma obra muito conhecida e muito popular. A obra que eu trago aqui para vocês é a Cabeça de Cristo, de 1920, que foi também para a exposição. E é essa obra que foge do realismo. Quando a gente fala romper com o academicismo, romper com a arte vigente, essa coisa neoclássica e tal, é isso. É fugir desse realismo, daquela busca do ideal, do belo. E a gente percebe isso aqui na escultura do Brechere. Como o desdobramento da Semana de Arte Moderna, vou falar rapidinho aqui para vocês sobre o movimento antropofágico. porque é interessante a gente ressaltar que o nome muito conhecido, Tarsila do Amaral, sempre que a gente fala da Semana de Arte Moderna, na escola, a galera já diz Tarsila do Amaral, lembra da Tarsila, da Bapuru. Então vamos lá, a Semana de Arte Moderna acontece em 1922. O movimento antropofágico, ele é um movimento de 1928, mais ou menos, marcando essa primeira fase do modernismo aqui no Brasil. E a Tarsila não estava, gente, na Semana de Arte Moderna. Ela estava em exposição fora do Brasil. Mas quando ela retorna e ela encontra o Oswaldo de Andrade e presenteia ele com essa obra, a Bapuru, que é uma junção ali do vocabulário tupi e faz menção a essa coisa antropofágica, homem que come carne, ela traz para essa obra essa figura de cabeça pequena, de corpo grande, com cores, abrasileirada. E quando ela apresenteia o Oswaldo de Andrade com essa obra, ele diz que está aqui. É essa obra que vai marcar e que vai impulsionar este movimento antropofágico numa ideia de devorar esses movimentos e trazer para o Brasil então uma proposta com a nossa identidade. Então, esse movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista no Brasil, liderado por Oswaldo de Andrade e a Tarsila do Amaral. A finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional. É interessante enxergar esses desdobramentos da Semana de 22. Bom, vamos para a nossa questão de Enem então. Colocando a câmera aí para que vocês possam ler juntos. Após estudar na Europa, Anitta Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar o seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Malfatti e outros modernistas. Vamos lá, está fácil essa questão de hoje, né? Alternativa A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais? Alternativa B. Defenderam a liberdade limitada do uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional? Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Alternativa D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica? Ou alternativa E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados? Bom, como nós falamos aqui ao longo da nossa aula, a alternativa correta é a alternativa A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Marca alternativa A que não tem erro. E para encerrar aqui nossa aula, pessoal, te liga na dica para a gente potencializar o estudo sobre o modernismo, a semana de arte moderna no Brasil. Lá no YouTube tu encontra o filme cujo livro foi mencionado aqui, explanado pela nossa prof. de literatura, Mako Naima, de 1969. E deixo também com vocês dica de leitura, o livro História da Arte, da Graça Proença, que conta, a gente tem usado muito esse livro para preparar as nossas aulas aqui. Ele apresenta, então, toda a história da arte com destaque para esse trecho do modernismo no Brasil, da Semana de Arte Moderna, que é tão importante para nós e que vem sendo falado esse ano, pois está aí comemorando seus 100 anos. Então, pessoal, valeu pela aula de hoje, te liga na dica, estuda esse assunto e partiu passar! TINAA wants antecedere! TINAA 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 Legenda Adriana Zanotto